Se você for olhar aí meus vídeos, anteontem eu já tinha trago a informação que a negociação com o Gerson não seria tão fácil assim e não tava nada fechado como os muitos estão dizendo. Agora você também deve acreditar, né? Fala meus amigos, minhas amigas, canal Flamude chegando na área pra dizer deu ruim com Gerson no Mengão. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre o almoço que o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, teve com o técnico do Fluminense, Fernando Diniz. Vou falar de milhões que o Flamengo está perdendo com a sacanagem que a Dias está fazendo com o Flamengo. Enfim, vou falar aí do Palmeiras e querendo atravessar o negócio do Flamengo. Vou manter você informado com tudo, mas é tudo mesmo que está acontecendo com o nosso Mengão. Já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o teu like, já vai ativando o sininho da opção todas porque eu, Wagner, estou chegando como? Cheio. Lotado. Babuzado. Transbordando assim, ó. De informação do nosso Mengão. E se é informação, né, meus amigos, bate 10 aqui, bora pra elas, bora fora de Mengão, temos muito pra gente. Flamengar, cara, vou começar falando dessa sacanagem da Dias, cara, porque, mano, ó, é brincadeira, cara. A altura do campeonato, do profissionalismo que o Flamengo tem hoje, que, antes de 2019, o Flamengo arrecadava aí 7 milhões, 11 milhões por ano com a Dias em vida de camisa. Fez um contrato top, começou a arrecadar 50, 60, 70. Mas a Dias está pior do que em 2019. Em 2019 faltou camisas com o Flamengo na praça. Em 2022, novamente, aí estão querendo culpar uma carga de camisa que foi roubada do Camelô, hein, mano? Pô, que não abastecia nada, ia abastecer dois dias. Não tem camisa do Flamengo original pra comprar, não se acha. Depois vão reclamar, ah, o cara compra no Camelô, ah, o cara compra no Braz, ah, o cara... Mano, tem original? Não tem original. Não tem original. Essa aí ondulada do Flamengo, esse terceiro uniforme que o Flamengo soltou aí, tem pessoas que estão na fila dois meses pra comprar e até hoje, jogar camisa pro cara, mano. Flamengo já perdeu aí, vai perder no ano, só de 2022, mais de 30 milhões de reais. Porque a Dias não forneceu uniforme, camisas. Cara, é sacanagem. Eu não sou a favor de desfazer contrato com a Dias, não. Até porque, na minha memória, todos os títulos do Flamengo, a Dias era a Dias, mano, é pequente a Dias. Agora, se continuar dessa forma, com todo o respeito, com todo o respeito do mundo, com o coração doído, mete o pé na Dias, sai fora. Ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Parte pra alguém que consiga deixar o torcedor do Flamengo quer pagar na camisa, um absurdo. Cara pra caramba. E mesmo assim, não tem. Então, tá, fica aqui a minha indignação e fica aqui o meu repúdio a essa sacanagem da Dias. Beleza? Bora mandar o assunto. Tô falando agora de Palmeiras, né, cara? O Palmeiras tá indo atravessar negócio no Flamengo, cara. Sabe o Arthur do Bragantino? O Arthur do Bragantino tem 25 anos. Bom de bola, o Flamengo quer comprar o jogador. Até porque ele vai cair na posição do Marinho ali. O Flamengo pretende estar negociando o Marinho com o Cruzeiro, principalmente com o Bahia e o Grêmio também. Agora, na Péu, pediu o jogador lá no Sul. Enfim, o Arthur seria um bom nome. E o Palmeiras entrou na jogada querendo o Arthur. A Leila lá já falou que não tem dinheiro pra gastar e tal. Quer jogadores pontuais. O nome do Arthur é um desses. Vale lembrar que o Bragantino comprou o Arthur do Palmeiras. Isso. O Arthur hoje tem 25 anos. Era jogador do Palmeiras. O Bragantino comprou por 25 milhões de reais. E agora o Palmeiras quer recomprar ele do Bragantino. E entrou na jogada aí querendo atravessar o negócio do Flamengo. Vamos aguardar aí pra ver o que vai dar agora, né? Se ele vai continuar no Bragantino, se vai vir pro Flamengo, se vai pro Palmeiras, se vai pra fora do país. Até porque a intenção do Red Bull Bragantino é vendê-lo pra fora do país. Red Bull aí, mano, é uma máquina de fazer dinheiro. Eles não gostam de perder dinheiro. Eles gostam de comprar por um e vender por 10. Comprar por 10 e vender por 50. Comprar por 50 e vender por 300. E sempre a intenção deles é vender pra fora do país. Mas bora aguardar aí e assistir-se aí do Palmeiras querendo dar pernada no Flamengo, né? Vou falar, não tô falando esse assunto do Gesso, quero pedir você pra tá se inscrevendo no canal aí. Olha aqui nos meus olhos. Deixando o like, né? Pô, não deixou o like ainda, cara? Vou falar aqui de Marcos Braz, que foi visto, né? Na verdade, soltou foto aí, viralizou. A foto de Marcos Braz almoçando com Fernando Diniz, técnico do Fluminense, e também Juliano Orbertolucci. Na verdade, já foi resolvido. Falaram o porquê disso? Falaram que é o seguinte, o Marcos Braz falou que estava em almoço juntamente com o Juliano Orbertolucci, que é aí uns empresários de amorinho, dos jogadores do futebol brasileiro e do Flamengo, empresário da maioria. E principalmente de Oscar. Estavam lá almoçando. E daí o Fernando Diniz também apareceu lá nesse restaurante. E daí eles se cumprimentaram, o Fernando Diniz acertou um pouquinho, eles bateram um papo ali, conversaram um pouco, alguém tirou a foto, não passou nada disso. Mas vale lembrar que o Fernando Diniz é um nome aí que sempre agrada a cúpula da diretoria do Flamengo ali, cara. É um nome também que me agrada bastante. E eu confesso pra você, cara, que eu acho o Fernando Diniz um baita treinador, né? Um baita treinador. Mas de pequeno ele nunca vai ganhar títulos, né? Talvez um dia, né? Um time gigante, com um cobregão assim, ele possa ganhar títulos. Não por agora, mas quem sabe tem um futuro aí, né? Bora mandar de assunto, meus amigos. Já vai se inscrevendo no canal, deixando o teu like, porque agora chegou o momento, eu vou falar dele. O maestro Gesso. Eu trouxe, assim, não me garbando, eu trouxe aqui há dois dias atrás, quando todo mundo abra, Gesso é certo, porque o Flamengo falou, gente, calma, não é bem assim. O Gesso tá certo com o Flamengo. Ele aceitou o salário que o Flamengo ofereceu, o tempo de contrato de 5 anos que o Flamengo ofereceu, ele quer voltar pro Rio, ele quer o Flamengo, o Flamengo quer ele, é o amor. Só que tem o Olimpique, né, cara? E o Olimpique de Marcelo, ele tá nem sabendo disso. Daí, quando viralizou essa situação do Olimpique, do Gesso, vira pro Flamengo, o Olimpique de Marcelo falou, peraí, cara, o negócio tá quente demais lá, Gesso segura um pouquinho, não viaja, não, o Gesso que chegaria hoje, agora não tem nem data pra chegar no Rio de Janeiro. A pedido do Olimpique de Marcelo, juntamente com o empresário do Gesso, ele nem viajou pro Brasil. Nem viajou pro Brasil pra quê? Pra que ele não vende esse assunto. Então, se o Flamengo agora quiser comprar o Gesso, vai ter que negociar com o Olimpique de Marcelo. Primeiro, saber se eles querem mesmo vender o jogador. Até porque o jogador é funcionário do clube. O Gesso é funcionário do Olimpique de Marcelo. Não adianta ele ficar brabinho, nebozinho, não. É o Olimpique que manda e acabou. Então, o Flamengo tem que negociar com o Olimpique. E o Flamengo já tava negociando com o Gesso. Daí, eu tava no Olimpique, elas já ficaram puto com isso. Então, o Flamengo vai ter que negociar com o Olimpique. O Olimpique vai colocar um preço. O Flamengo vai chorar esse preço. Vai valer. Aí, depois, vai ver como que vai pagar. Suave as prestações. Enfim, aquela novela que a gente já sabe. O Olimpique também pode falar, não, quero vender. Pode mandar embora o treinador. Pode contratar outro que, pô, gosta do Gesso. Pode vender o Gesso que você vira. O clube europeu. Então, que nem eu falei aqui, gente. Sem sensacionalismo. Calma com isso com o Gesso. Calma com isso com o Gesso. Ô, Flamengo, você tá falando com o Gesso que vai pro Flamengo? Não, não tô falando isso, não. Pode vir até porque o Flamengo, que é o jogador, o Flamengo vai continuar com as negociações agora com o Olimpique. Já que com o Gesso tá tudo certo. Mas não é tão fácil assim como todos estavam cravando. O jogador já no Flamengo. Tivem pessoas falando que o cara ia chegar hoje pra se dar contrato, meu. Como que o cara vai se dar contrato? Tem que ter contrato com o Olimpique. Então, mano, não é bem assim. Mas o Flamengo vai continuar assim na luta para o teu Gesso. E você, claro, vai ficar informado com tudo aqui pelo canal do Flamengo. Por isso é importante você ser inscrito. Importante que o seu like tá sempre aí. Importante que você tenha o sininho ativado. Que você chama também um amigo, uma amiga, um primo, um pai, uma mãe. E fala, pô, tem um canal ali bacana, o Flamengo ali. É de graça, não paga nada. Vamos escrever lá pra dar uma força pra ele. É isso aí que nos ajuda, beleza? Um beijo pra você. Fica com Deus. Um final de semana maravilhoso na sua vida e na vida da sua família. E não se esqueça do principal. Legal, show. Mais Deus. Deus é mais.